Nosso amor Isso não posso negar Eu sou um homem casado Mas também tenho o direito De amar outra pessoa E fugir do preconceito O que as pessoas falam Para mim não tem valor O que eu quero dessa vida É o nosso grande amor Já não suporto Ver você sofrendo assim Apaixonada por mim E eu louco por você A nossa vida Pelo destino foi traçada Somos dois apaixonados Em nome do amor Já não suporto Ver você sofrendo assim Apaixonada por mim E eu louco por você A nossa vida Pelo destino foi traçada Somos dois apaixonados Em nome do amor Eu sou um homem casado Mas também tenho o direito Mas também tenho o direito De amar outra pessoa E fugir do preconceito O que as pessoas falam Para mim não tem valor O que eu quero dessa vida É o nosso grande amor Já não suporto Já não suporto Já não suporto Ver você sofrendo assim Apaixonada por mim E eu louco por você A nossa vida Pelo destino foi traçada Somos dois apaixonados Em nome do amor Já não suporto Ver você sofrendo assim Apaixonada por mim E eu louco por você A nossa vida Pelo destino foi traçada Somos dois apaixonados Em nome do amor Já não suporto Ver você sofrendo assim Apaixonada por mim E eu louco por você A nossa vida Pelo destino foi traçada Somos dois apaixonados Em nome do amor Já não suporto Ver você sofrendo assim Apaixonada por mim E eu louco por você